Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Bale da perna, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo Digo aqui na sinto e time é assim Eu vou pro baile da gaol Na intenção de fuder Te ver de novo, baleia, cheia com saranã Do jeito que você gostar Eu te deixei, se tá na trilha, vou ver o que te tá com a piroca Toma, 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 toma Caralho, rosa, 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 rosa Caralho, rosa, 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 Amigo, profissão, perigo De combinação, do idioma assim Eu vou pro barriga Ah, ah, ah Na intenção